E aí Paulo, olha aí a nossa pista! Você tem para aí um bocadinho, pô. Espera aí, Aldo, deixa eu meter aqui. Mas, pô, que é vaga para o Madrid, senhor! Não! Dá? Para aqui. Êêêê! Ó, ó! Olha, agora vem o ensinheiro número 2. Esse é mais um ensinheiro, mas não fiz a parvadeira. Não sei. Não foi. Ah pá, vou-te arranjar um pouquinho de plástico. Um para mim também. O que é que disse aqui? O que é que disse aqui? Ah, não sei. O que é que disse aqui? O que é que disse aqui? Olha, mais outro capataz. Capataz de areias. Isso é essa malta. Olha, estão as senhoras a carregar uma tábua. Olha, eu vou mostrar. Olha, eu vou mostrar. A vergonha de dois homens. É verdade, é verdade. Dois homens que... Que falta de nível. Oliveira, um cavalhão, exatamente. Prazer, Elisabeth. Elisabeth, boa. É assim, isto é a força feminina aqui da nossa terceira. Que nós não precisamos dos senhores procurarem a tábua. Ah, que anda a pinta. Uma mulher que fala assim a minha dar, mas... Já fiquei com tosse. Pá, Nilta, faz qualquer coisa, homem. Vai ajudar. Ajuda. A oiva. Não. Vocês não estão a perceber. Ele está a tentar vender a sardinha. Não trouxe bem a sardinha. E aí é assim. Vá junto, chefe. Este, 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 está a agarrar só o mastro. Até o mastro vinha de pé. Foi ou não foi? Ah, claro. Claro. E duro. E duro, duro. Duro e duro. Dura. Estava-se tem que ficar todas encostadas adentro, estas, e a folga fica para fora. Agora, aí, está. Próxima. Próxima. É pá, Paulinho. Estás com força. É pá, Paulo. O que é que tu comeste hoje que havias a sair tanta gente? Diz-se doce. Se a tua mulher sabe. Diz-se doce. Ah, se a senhora, aí está. A mulher do palito. Tira as mãos. 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 É porque este... Ah, lá. Vamos lá, aí. Para nós sabermos. Tira as mãos. Podes falar, rapariga. Se quiser, está só no controle. Diz lá. Ai, ai. Ai, olha lá. Ai, olha lá. Pronto. Esta é a esposa do senhor de casaco branco. Mas bem carregadinha. Ela não pode ter que ver com uma pasta aí no braço. Vocês não tenham já de ter-se com ela. Pronto. Oss. Pronto. Pronto. Agora entendi. O azul Há um truco Há um truco Para não esquecer O arco-pópolis Que é esta pecinha aqui que orienta sempre o tatâneo Ou seja, está para aqui A peça tem que entrar sempre virada para aqui Não, mas é só o contrário Está bem Depois, o vermelho de 7 metros O azul para aqui Não, sempre o vermelho E o coração Agora é assim Daqui para lá são 6 placas Sempre a fazer a fila E mexer Agora Isto não são 6 placas, isto está mais pequeno O que? Não 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 7 metros Isso 1 metro Está bem, está bem E fica, no sonho, fica 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros Não, está te meto, está te meto aqui Está te meto aqui Está te meto aqui Vai contar é a medida do rim Está aqui, está aqui, está é a medida do rim Então, está mais 10 se, é um match Não é um Arthur É o rim está lá Ah, o rim é aqui Ah Não é Ah, olha É isso Ah, olha Não é Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah, olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meta aqui o seu pezinho Oliveira, Oliveira, quando a tua Maria vir este vídeo estás queimado Eu filmo esta menina de gato ou estou? Deixa-lá ver, deixa-lá ver, como é que... aqui? Estás a dizer para eu filmar? É, olha, olha... Tudo de ver para filmar a rapariga por trás Olha, olha E depois de perguntar aqui o meu homem... Filma-me o pé do antero um bocadinho Não te ajoelhaste ao pé dele? Vai-te ajoelhar ao pé dele Ajoelhou Só falta um vermelho, falta um vermelho aqui Não, 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 falta aqui um vermelho Não, 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 falta aqui um vermelho Só Aqui, falta aqui um vermelho porque tu tens na mão Isso também não é vermelho, cara de colega Olha ali Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha que a minha mulher depois vai a ver essas porras, meu Pois já a dizer... Sim, vai a mulher a dormir fora de cá Tu foste para um campeonato original ou foi a campeonato... É só manejo neste campeonato? Nos outros já são homens neste que tu faz... Como é que tu faz isso? Mas esta rapariga está a fazer alguma promessa? Ainda não sabes dizer que Deus meios Ai dos meios Ele é... Não há visto que estes dois companheiros não sabem meter? Ou encaixarem? Ah, eles vão encaixar Pronto, isto é as más línguas As más línguas É preciso o quê? Dar com o sítio certo Dar com o sítio, e tu dás com o sítio ou não? Não quer dizer buraco E tu dás com o sítio? Quando me deixam Pronto, estás bem Vais lá Tens futuro Pelo menos a meter É aqui como o Nilton O Nilton também mete, metes o quê? Metes Estás a julgar no meu escritor Ah, pronto Estás a arranjar uma sétima? Isto é onde arranjei lá o espaço para mais uma Ah, mais uma Pronto Qual é? É da amanhã? É da amanhã, claro Já estás com a expressa? Não, tenho certeza Ah, certeza Pronto, estás tudo bem Pronto Estou-te a ver É assim Só porque é o... É mesmo isso É isso mesmo É isso mesmo Ah, o quê? Aqueles que perderam duas vezes Viram as taças a voar Campeonato, taças e... Esquece todos Ah, já não falo Olha aí agora o Braga O Braga ainda vai ver um Braga por canudo Olha E que tal ver Braga por um canudo? Braga, eu gosto de Braga Gostas? Pronto É o Sporting Isso não me parece um ringue de infantis A melhor A melhor A melhor É... Vou até lá Você tem aqui mais duas É... É... Não, não Está direito aí? Mas... Já monta isso aqui É o que? Vai para o que? Está certo Ó Ó Obrigado. Alcatifas. Outro. Alcatifas. Primeira esponja. Depois. Alcatifas. O pessoal. Alcatifas. 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 Desculpe. A esponja. Alcatifas. 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 E agora ele, então, está ali, o que ela está fazendo? Olha lá, está ali, o que ele está fazendo? Ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? E esse é o que ele está fazendo? E no meio da direção? Não está ali? É o que ele está fazendo? E pela mão do outro. Obrigado.